Atenção 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 Atleta Leilúcio Noronha, na Biu Jiu-Jitsu, compareciagem de premiação Atleta Fabrício Nascimento Bezerra, na Biu Jiu-Jitsu, compareciagem de premiação Atleta Chai Nascimento de Araújo, na Biu Jiu-Jitsu, compareciagem de premiação Bora, coloca, coloca, bora pai, bora, coloca Atleta Valdeana e Fabrício Nascimento, compareciagem de premiação Atleta, de novo, bora, ataca Bora, bora de novo Bora, double leg Bora, 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 bora Bora, bora, double leg, bora Vamos botar para baixo, bora Traz ele para o meio, traz ele para o meio Dois minutos de luta Dois minutos Traz ele para o meio, bora, para o meio Bora, entrou nas pernas Isso, vamos, bora Bora, 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 bora Vamos, bora, bora, bora Ataca, ataca, pai O atleta Fábio Leandro Fonseca, Associação Monteiro, está despecificado por W.O. Três minutos Três minutos já foi, três minutos Vamos, bora Vamos botar para baixo Vamos botar para baixo Bora, três e meio Vamos Bora, ele está só puxindo, pai Ele está só puxindo, bora Boa Boa Está só puxindo ele Vamos, pai Bora, ele só está puxindo ele Tem que trazer ele para o meio Está caminhando para trás Está puxindo, está puxindo Está puxindo, professor Aparecer a área de concentração 4 minutos, 2, 4 minutos Horácio Joaquim da Silva Horácio BGD Esse atleta pode aparecer a área de concentração 4 minutos Atleta Lê Lúcio Noronha Nabil Jiu 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 Aparecer a área de premiação Atleta Fabrício Mascimento Bezerra Jornalinho Jiu-Jitsu, vão valenciar a impreviação. Atleta Charles, vencimento de Jaraújo, Jornalinho Jiu-Jitsu, vão valenciar a impreviação. 4 e meio de luta, 4 minutos e meio. 5 minutos e meio. 5 minutos e meio.